Vamos adorar ao Senhor com essa canção tão linda Abre o seu coração agora e faça essa declaração de amor a Jesus Diga o quanto você o ama O quanto ele é digno da tua adoração nessa noite É por ele que nós estamos aqui Reunidos nesse lugar Em nome dele Que tem o nome acima de todo nome Jesus E só ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor É Jesus O velbo vivo O herdeiro de todas as coisas Vencedor Vencedor Digno 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 de louvor Digno de adoração Digno de amor É o Senhor Vocês cantam com a gente? Tu que estás Digno de amor 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 Dito de amor, é o Senhor Dito de amor 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 Dito de amor